E aí galera, começando mais um vídeo, dessa vez é aqui no Farming, é isso mesmo galera, hoje está trazendo a primeira série do canal, que é o Farming Summit 2015, então galera, espero que vocês gostem dessa série, eu vou estar gravando aí com o Otavinho, irmão do Renato, Renato Sarto, e o outro pessoal ali, a gente vai estar filmando o máximo aí galera, agora a gente vai estar fazendo uma série bem bacana, espero que vocês gostem, então, fica aí com o vídeo, e no finalzinho do vídeo, deixa aquele like, se é novo no canal, se inscreva, e fique com o vídeo, valeu, e até o próximo vídeo, falow! E aí galera, vou só dar uma cortadinha aí, só para falar sobre esse TS, mano, entra nesse TS aqui, mano, é do Tavinho TV, beleza? É o YouTube aí, que a gente está, ele criou esse TS para nós juntar uma família, e a gente crescer juntos, então, biladeiros aí, link na descrição, entra ali, aqui, beleza galera? Tem muitas salas aqui, espero que vocês gostem desse TS, em breve, o servidor, galera, em breve! Estamos conversando aí, eu quero mandar um salve para toda a galera aqui do TS, Otavinho, Paulo Sérgio aí, todo mundo, beleza? Então, aquele forte abraço, valeu! E aí galera, começando mais um vídeo, dessa vez aqui no Farm Simboleta 2015, começando a primeira série aqui do canal, vamos ali, começando aí pelo Paulo Sérgio aí, Paulo! E aí galera, beleza? Fala aí, Augusto! E aí, galera, salve, salve! Trincação! E aí, beleza? Ahn, Neko! Salve, salve, beleza! Fala, Tavinho! Fala aí, galera, aqui é o Tavinho! E aí, gente, beleza? É, only breaking! Fala aí, Garimão, beleza? Peraí, a gente tá jogando o bando do Paraguai! A pessoa, hein, Garimão, pra você, pessoalmente, fala aí, Garimão, vamos ligar logo esse botão aí! Ô, menino! Oi! Se você quiser estacionar o caminhão na sombra lá, pra você esperar a gente, pode sentar lá no próximo salhão lá, Enquanto o Augusto vai bazucando depois do Botávio e o Paulo, eu vou bazucando o Neko players ali e o trincação, ok? Beleza! Tranquilo! Ó, o selene passou aí, ó! É racha, é? Não, não é, só o selene, esqueci! Ah, perito lá, só o selene! Ah, granola! Passou no selene! Ah, não é, granola, é só, eu nem esqueci! Não, não, só o selene! Ah, não, você ser, você ser, vai tirar. Não, é, só o selene! Galera, eu gosto da do granola, que é, se ficar falando, pãão! É, pra fazer cachaça, né? É, de cachaça! Fazer pinga! Mas na verdade é só que você vai ficar com textura de sorbo, né? Mas vai dar cachaça pro Renan depois. Oi. Música Eu fui essa semana na China e comprei um gamimano pra gente. Mano, o gamimano vai tirar a saco quando eu ver esse vídeo, mano. Mas tem gente que eu falo aí gamimano. Ele tá até com vergonha de falar só porque ele parece com o cara. Não, não tô, não. Eu sei que a fase é diferente. Igualzinho, mano. Igualzinho, uma coisa. Galera, comenta aí no vídeo se vocês acham que a voz é igual a do gamimano. Comenta aí se vocês acharem, se você achar, 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 se você achar. Hashtag pelo ino falso do gamimano. Não, 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 não. Ô gente, deixa eu lembrar vocês aí, quem for fazer a curva ali, faz em ordem também. Começa a colher de lá pra cá em ordem também, tá? Vai fazendo tudo em ordem. Pra não dar aquela zica zica. Calma aí galera, se vocês tiver uma namorada que enche o saco, vocês baixem esse mapa aqui, ó. Fala, vai lá pro computador conhecer isso aqui. Ela vai pôr no lugarzinho da raiva. Ela vai errar. Trinta, não faz a vida. Vai reta, por gentileza. Vai reta. Sem desviar o caminho. Otávio, segue reta agora pra não ficar falhado. Beleza, posso vir agora? E agora? E agora? Frei, freio, freio, freio. Vai, Otávio, paulo. Vai, Paulo, vai, Paulo. Calma aí, galera. Deixa eu virar, calma aí. Não, não vai dar não. Calma aí. Vai, pode ir, pode ir. Puxa a fila, vai, filho, vai. Ó, alguém que tiver bazuca no encostar do lado do meu cano aqui que eu preciso despejar um negócio. Quero ver o 100%? Solta, hein. Tá em 82, é isso? Não tô enxergando direito, né? Eu pego dois canos. Eu pego duas máquinas aqui que é do Paulo e do Tavinho. Tá, eu vou bazuca aqui o trinca-chon que já tá aqui mais próximo e já te alcanço, Renato. Ó o cano abrindo, galera. Ó o cano abrindo. Cuidado, hein, ô. Só um momento. Quanto por cento que você tá, trinca? É, 90. Bebê, eu já tô indo lá pro NECA agora. 91. Só pra dar um tempo, deu bazuca ao NECA e a colheideira de trás não enche. É, né, só descarregando um pouquinho aí, já. Galera, o único funcionário aqui que se pegou bem nesse negócio foi o Felino, que ficou só tranquilo aí, andou de caminhão. É, tô gastando um diesel aí, ó. Só queimando aquele diesel preto que ele fala, né. Galera, quando eu chegar, acho que eu vou trocar de lugar com o Felino, acho que eu vou pegar esse também. É, eu vou até esperar lá no fundo, tchau. E no final, e no final lá, quando eu chegar lá no finalzinho, o Felino troca de lugar comigo aí. 99. Dezesse. Beleza, então. Deu, 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 pode sair, pode sair. Eita, mas deixa eu escolher o cano aqui, senão... Ai, meu Deus do céu. Ih, deu bug, hein. É só um momento aí, pare um momento, brinca. Voltamos aqui, demos uma pausa aqui só pra... Descarregar as coletadeiras, porque senão fica chato no vídeo, né, só descarregando. Tem que demorar demais. Só vai. Então vamos nós. É isso aí. Ó os armazém lá, auxílio lá também. Tá certo, Felino, nós foda, estamos chegando pra bazuca aí. Ó a gente, ó, o Agus já chegou aqui. Agora o meu rato está encheu. Câmbio com... Agora eu cuidei do cano, hein. Tranquilo, moleque, ainda a coletadeira aqui tá rendendo pra cacete aqui, bicho, cê é louco. Para estar a pintura aqui da carreta. É, né. Que piloto. É, que piloto. Aí, ó, ó a poeira, ó a poeira. Deixa eu levantar esse vidro aqui, pelo amor. Eu vou só ligar os ar-condicionado, ficar só tranquilo. O meu já tá com o ar descongestionante ligado. Parece que não se eu tô ouvindo o Brasil, pai. Tem que andar com o farol cheio, até dentro da lavoura aí colhendo. Claro, rapaz, isso aí parece que cantar os morcegos da meio da lavoura. O bicho sai correndo. Aí, ó. Eita, nós ficamos ruim. Ô, Neck, sabe me dizer se é só... Neck, ó, que é a CL, né, que também estou. Oi, pode falar. É simples. É, você sabe me dizer se a New Holland é dos Estados Unidos, essa fábrica aí, tipo, oitadeiras? Não sei dizer não, Ana. A New Holland é dos Estados Unidos. Não, a New Holland é da Alemanha. A Macei Fertl não é dos Estados Unidos. A Macei Fertl? É, pra quem não sabe... Pera aí, aqui. Como assim, do nada, minha coitadeira, resolveu parar. Prelha. Você apertou o B, quem quer aí? Também acho. Ó, pra quem não sabe o significado de New Holland, é Nova Irlanda aí, pra quem não sabe, que é New Holland. É. New Holiday. Galera, meu logo ia dando umas... umas... CFL, não estou chegando aí pra sumir, pra você sumir é a play cadeira, né, escuta. Positivo, estou final, caminhou aqui fora. Beleza, aqui é a série Paula, aqui é a série Renato, aqui é a série Trinca. Na hora que eu for parar aqui, pare aí, para não ter confusão de batida. Beleza. Atenção, já, vou parar. Ó, tá vindo, ó, 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 ó o bug aí. Estou agravando aí também. Evita arrancar para-choques, hein. Ó, em 3, 2, ó, 3, 2, 1, todo mundo para agora. Beleza, vai lá, Felipe, mostra o que você sabe aí. Vai, faz uma manobra aí. Manobra evasiva, que eles falam. Tá falando aí. É, ó. É, que esse é o Rangel, eu posso carregar o caminhão, que já está quase com 85% aqui. Ué, mas o que você acha que é isso? Ô, filho. A gente tudo está vindo. Vai, 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 filho, começa aí, vai. Vai, 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 filho, começa aí, vai. Ó, eu tenho que ser motorista, tenho que fazer aquelas manobras evasivas aqui, ó. Ó, cuidado do Zé do Tratador aí, ó. Então é, galera, é... É isso aí. Esse foi mais um vídeo aí do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Todos os canais participantes que todo mundo gravou comigo aqui no canal, vai estar tudo na descrição do vídeo. É, muito obrigado a todo mundo. É uma série que eu vou ter o prazer de trazer ela. Vai ser uma série muito da hora aí pro canal. É uma série que eu nunca trouxe. É, filho, dá pra sair da picape, por favor, pra gente conversar aqui. E também eu não esqueço de falar do pessoal da fazenda Morro Alto lá. Isso, galera. A gente vai estar fazendo um negócio de Morro Alto aí, como ele disse. É, vai estar tudo certo ainda que um dia vai ser lançado, mas vai precisar de um requisito que vai ser passado no próximo vídeo aí do canal. É, muito obrigado ao Felipe, ao Trio, ao Rangel, ao Renato, ao Augusto. Pode dar um recadinho rapidinho. Olha que linda, olha lá. Agora o Renato vai falar o que vai acontecer no próximo episódio e o Rogel vai falar as novidades. Então isso aí, fala aí, galera. É isso aí, galera. Vai ter mais uma série que a gente vai estar fazendo aí juntamente com o Tavim e todos aqui que estão participando do vídeo aí. Num novo mapa aí, uma nova série. É isso mesmo aí. Vale a pena conferir aí. E no próximo episódio a gente vai estar... E vamos estar samiando o terreno também, né? É isso mesmo, Otávio. É isso mesmo. E lembrando vocês que quem não for inscrito no canal aí, se inscreva, deixa aquele likezão maroto para ajudar o canal, ative as notificações. E é nós, estamos juntos sempre. Valeu! E aí pessoal, eu estou acabando o novo mapa brasileiro aí, fazendo a morro alta com o Farming 17. E no próximo vídeo a gente vai estar passando aí a data de lançamento. Assim, uma coisa que a gente vai estar pedindo para vocês, está fazendo aí para a gente estar lançando o mapa e tudo mais. Se inscreva no canal aí, do Otávio, do pessoal aí, dá aquela força, aquele like maroto, explode o dedo no like. E é isso aí, gente. E aí, só aqui que vocês vão ver o Galimano em primeira mão, hein? Vocês podem ver que nós temos aí o fake do Galimano, estou aqui do lado dele, viu? Só aqui, Galimano, manda um salve para o pessoal aí, um tchau, um bem bonito. O Galimano do Paraguai, 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 lembrando vocês aí, gente, que é o Rangel que está fazendo o mapa para a gente aí, vai estar disponível logo logo aí, a gente vai estar trazendo algumas informações do mapa para vocês aí, em primeira mão aqui, só aqui no canal, não é o mesmo, Rangel? Isso aí, no próximo vídeo do Otávio aí, vai ter algumas fotos do mapa aí, um pequeno vídeo aí, mostrando algumas partes do mapa para vocês aí. Bem da hora. É, Felipe, Augusto e Trinca, quer falar alguma coisa? Inscreva-se no canal do Otavinho, inscreva-se no canal de todos nós aí que estamos fazendo essa série aí, que estamos pro... é, isso aí. Lembrando que esse foi o primeiro episódio da série, vai ter muita série por aí ainda, é, isso aí. Aguarde aí, que vai ter muita zoeira, muita barbeiragem, muito, muita loucura. Ó, vou fazer vocês dar muita risada aí, né? Isso aí, o Felin não pilôntrico, ou, por exemplo, eu vou pedir para ele estar trocando o nome dele de Felinigamer, que pagando em Mano Paraguai, no meu próximo episódio. Tá bom. E aí, é, e aí, é, e aí, eu espero, e aí, então, gente, seu, faleceu. Então, é isso aí, galera, é, até no próximo vídeo aí, é isso aí, valeu, falou e fui! Augusto, desculpa, esquecemos do Augusto, esquecemos do Augusto, fala aí Augusto. Tá, agora não tem que esquecer tudo aqui, ó, cabeça. Esse emocionou, foi mal. Galera, é isso aí. Eu espero que vocês gostarem do vídeo da primeira série aí, do Tavim, o patrão aí, do nosso patrão. Eu não gosto dele. Antes que eu me esqueça aí, né, dos Kevins, o canal deles aí, do Tavim, do Neko aí, todos que fizeram vídeo aí do Trincachim também, deixa o seu like, se inscreve aí, é nóis. Ih, parece que vocês estão tendo peripeque do Chaves aí, não para quieto, gente. Eu, é, tic-tic nervoso, né? Oi, esse suco aí que vocês pegam, não fez bem não, hein? É, é o suco de luranja que fez. É isso aí, galera, valeu, falou! Falou! Oi, Tchau, Tchau! Oi! Oi! Tá bom, graças a Deus, a Deus acabou. É, vou... É, vou... É, vou... Puta que pariu! Não, 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 sem perder no osso, daí sim. Se ele perder, eu vou gradear com a bunda dele arrastando no chão. Ele vai ver. Ai, você dá caro fogo, hein? Ah, eu mereço isso. Mas eu arranjaste o tempo do tempo, que é o de mim, o Severs. Não, e o pior não é isso, o pior é que a mula fica gritando lá no fundo. Foi comer linguiça primeiro, pra eu poder encher o cu de linguiça, pra eu poder vir sentar na máquina. O cu fica maciado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.